Aqui, não vejo nada! Ai, como é que eu vejo? Vejo, vejo, vejo! Não, não, nem as maminhas não! Olá pessoal, eu sou o Spartanidark e muito bem-vindos a mais um grande jogo aqui no canal. E qual é o nome? Bloody Boobs. Basicamente é maminhas sangrentas, em português. Portanto, eu saquei este jogo no Steam. É bastante barato, 3 euros. E o jogo tem tudo para ser um grande jogo. Somos uma menina. Temos que fugir aqui... acho que é uma masmorra. Em que existem uns monstros que nos querem sacrificar. E não vamos deixar. Vamos criar aqui a nossa personagem. Que já estava criada. E é muito gira! Gostam? Gostam? Saco-boos! Gostam? 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 Olha que linda! Olha, olha! Está bem na tudo, mulher! Tu matas alguém com isso? Ok. Saco-boos! Vamos lá começar. Single Player. Vamos ver! Muito bem! Já viram a temática? Já? Vamos ver aqui a belezura! E temos que fugir de uns monstros que ainda não sabem o que é que é. Vamos ver! Agora encontra os quatro altares e reza para abrir portais. Agora viu a belezura de tudo! Tenha atenção a tudo o que não tenha boobs! Muito bem! Ok! Isto está um bocadinho escuro. Posso alterar isto? Não! Não! O que é isto? Isto! Fiche! Vamos reduzir assim aqui! Ok! Então o que é que temos aqui? Vida ali do lado! Ui! Posso me arraxar? Ok! Daquilo andas! Vais aqui! Vamos lá! Ui! Olá! Ui! Espera aí! Ai! Isto está estranho a andar! Ok! Vamos por aqui! Epa! Alguém morreu aqui! Ou fui eu! Uma amiga de certeza! Ok! Temos que encontrar... Ui! Ah! Ah! Ui! Está cá monstro! É daqui que eu tenho de fugir? Jum! 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 Devagar! A calma! Aqui é alguém? Não! Vai! Temos ali um altar! Porquê que eu faço isto? Já no altar? Vocês já viram o altar? Olha, encenas ali uma coisinha de lado. Ok, então temos que rezar aqui para estes dildos gigantes. Estou a ouvir os monstros, não sei bem aonde. Ok, vamos aqui para este lado. Alguma coisa aqui? Não. Não. Ok, e aqui? Aqui nada. Muito bem, faltam as 3 pilinhas aqui, todas erguidas. Ok, vamos aqui. Não, não, opa! Vamos para aqui. Reza, cuidado com estas coisas, ainda pode sair e derrubas-me. Aí fazes barulho, opa! Aqui não há ninguém? Não há ninguém. Ali outro monstro! Queremos sacrificar! Vai Bubus! Saca o Bubus! Saca o Bubus! Vamos ali! Vamos! Anda lá! Corre pá! Aqui não vejo nada! Vai! Amém! Ai, como é que eu vou? Pois, pois! Pois, amém, miúda! Não! 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 Meus maminhas não! São novas! São novas! Elas são novas! Caraças, não para esconder! Filho da mãe! Filho da mãe! Que vai me tirar o silicone! Vou embora o gás, oi, vamos esconder ali, vamos ali, búbos, oi saco o búbos, foge, agaça-te aí, já tens as mãos cheidas a sangue, caraças pá, olha, 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 tem aqui alguma coisa, não, parece um altar, vai, temos que ir procurar as pilas, é que tu andas, já vejo sangue em todo o lado, isso não tem o mapa, nem nada, oh caneco pá, o que é isto, estás a fazer a sauna, é a sauna aqui, deve ser para a gente se limpar, será, não soubes, vai para ali, fica já limpinha, não dá, está bem, pronto, chata pá, corre, 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 Isso, vai, vens-me aqui, ui, eu estou a ouvir outro, oi, 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 moita gásbah, olha-me é esta estúpida, tira-te só o silicone e depois olhas, uma pipa da massa, per, vilão é que a gente vai, aqui, oh meu deus, Ah, ainda está atrás de mim uma espada, larga-me Ah, eu só levo mais uma, vou que esporte Isso, isso, vagarinho, vagarinho Ah, temos que encontrar outro altar Ah Ah Mas não nos ouviu Uau, uau É isto, tu fechas isso Fica jovem para mim Ah, foge, 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 não, não Oh, estúpida, pá, por lado errado Ai, Jesus, pá Temos que ir rezar Temos que ir rezar para a gigante coisa. Como não encontramos outra coisa para a gente rezar? Uma coisa aqui não. Aqui não é nada. Como é que você é? Ei, não é uma coisa mais magra. Que mágrinha é que está. Que é um garoto? Mas aquele baranda em pé não anda como os outros estupidos. vamos para aqui vamos para aqui vamos encontrar um um coiso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá por aqui não volta para trás quem me viu quem me viu corre 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 não 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 me larga já foi já foi embora ai meu deus isto é difícil aquela coisa é para isto isto que faz isto vai quase no chão bom quase a arrastar outra vamos rezar vamos aqui rezar um bocadinho isto é bem agaçadinha reza ai reza estúpida não reza ali olha olha agora não me reza reza se tu não rezares tu vais morrer é isso que queres reza as bolhas e reza a sua estúpida como é que eu faço isto como é que eu faço isto então agora não dá o que é isto não sabia que fazias isto também ok então mas espera ai mas isto é o mais importante é tu rezares será que tenho que pôr em pé e agora rezas rezas agora oh cara mas isto quebrou o jogo agora não posso rezar então para de me dar o dedo oh coice pá está quieta acho que tenho que morrer acho que tenho que morrer então esta garça agora não morre só que eu coice grande não era no E não era deixa-me ver aqui não tens opções isto é para te levantar é grande jogo grande jogo não me apanhas 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 toma toma hahaha não espero que tenham gostado se gostaram se inscrevam ao canal eu vou tentar fazer mais vídeos deste tipo quer dizer deste tipo talvez não isto é só de vez em quando para com isso mulher oh Jesus mal educada a gaja não é? mas pronto subscreva o canal para não perder os próximos vídeos e é isso conto a vocês beijos no próximo vídeo tchau